Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 5, verso 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas de benevolência. Que declaração extraordinária a respeito de Deus. Ser benevolente é ser uma pessoa de natureza boa, que trata as pessoas com bondade e com boa vontade. É triste ver o que muitas pessoas dizem sobre Deus em momentos de dificuldade. Elas dizem, se Deus fosse bom, Ele não teria permitido que tal coisa acontecesse. Se Deus fosse bom, não haveria tanta miséria, doenças, sofrimentos. Se Deus fosse bom, não teria permitido acontecer isso comigo ou com a minha família, etc. Eu tenho certeza que você já ouviu pessoas dizerem isso. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. É exatamente isso que Satanás quer que você pense a respeito de Deus. Quando ele não consegue apagar Deus da mente das pessoas, ele o retrata como um Deus instante, sem amor pelas suas criaturas, um Deus mais interessado na justiça do que na misericórdia. Porém, isso não é verdade a respeito de Deus. Veja o que Jesus disse. Mateus 7,11 O que Jesus está nos dizendo em outras palavras é que Deus é benevolente, que Ele trata cada um de nós com bondade e com boa vontade. E a prova maior de sua benevolência foi o que Ele demonstrou por nós na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo escreveu, Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Romanos 8,32 Eu não quero aqui fazer nenhuma apologia ao sofrimento. Aliás, não gosto dele e nem gosto de ver as pessoas passando por ele. Mas, embora o sofrimento esteja nesse mundo, esse não foi o mundo que Deus projetou para seus filhos. Mas graças a Deus, o preço do pecado e do sofrimento já foi pago por Jesus na cruz. E em breve, todo o sofrimento da humanidade acabará. E isso é uma extraordinária notícia que alimenta o nosso coração de esperança. Em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo escreve, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Veja essa declaração de Ellen White. Tudo o quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo em que a nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispõe as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o termo cuidado daquele que fez todas as coisas contribuírem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Não sei qual é o seu sofrimento hoje, mas acredite numa coisa. O Senhor tem bênçãos eternas para a sua vida hoje. Ele quer, como escudo, cercá-lo de benevolência. Se você acredita nisso, ore comigo. Querido Deus, querido Pai, há muitas coisas que nós não compreendemos e às vezes elas até nos confundem. Há muitas coisas que pensamos que poderiam ser diferentes, mas como seres finitos nós não compreendemos todas as coisas. Então, Pai, como nos diz a revelação, temos a certeza de que um dia compreenderemos e saberemos todas as coisas e compreenderemos que tudo aquilo que pela Tua graça e pela Tua misericórdia nos foi concedido foi unicamente para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Então, Pai, dá-nos paciência, dá-nos perseverança e, sobretudo, nos ajude a continuarmos crendo nesse Deus benevolente, nesse Deus que nos cerca como um escudo e que nos enche de boas coisas, que nos dá muito mais do que aquilo que nós precisamos e necessitamos. Obrigado, Pai, por essa reflexão. Continue abençoando todos os nossos queridos amigos, aqueles que estão diante da Tua presença nessa hora, estão recebendo e buscando essa bênção e que todas as Suas necessidades sejam supridas no nome e no poder de Cristo Jesus. É o que Te pedimos e Te agradecemos e, desde já, nos alegramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue derramando sobre a Sua vida muitas bênçãos. Quero que você deixe abaixo aí os Seus pedidos, os Seus agradecimentos e que Deus te abençoe e que a gente continue firmes, unidos nessa corrente de fé em nosso próximo Minutos de Esperança. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.